Presta atenção, a telespectadora mandou pra nós, olha que tristeza, tem áudio, vocês ouviram? Tem, pode soltar, vamos lá. Olha aqui, mais aí, segundo vídeo aqui, olha quanto peixe. Dá pra ver no olho aqui, estão tudo por cima da água aqui. Praticamente fora do rio já, procurando oxigênio os bichinhos. Olha aí, olha o desespero deles. Dourado, vindo pro barranco também. Coisa feia de se ver, olha que desciação. Olha, é muito peixe, olha aí. É demais. Resta saber agora o que seria isso, se é contaminação ou se é devido à chuva. Se é o barro que subiu pra cima, mexeu com o oxigênio do rio ou se é contaminação na água. Tá aí então, gente. Dá uma olhada, os peixinhos tudo agonizando ali. Que triste, né? Muito triste, gente. Olha a situação. Nós vamos encaminhar então, né? Pra saber aí dos órgãos competentes. Por que aconteceu? Eu acho que é isso. Vem a chuva, a nossa cidade trata o esgoto, né? O rio vai indo, né? Quando vem chuva, traz muita sujeira, levanta muita coisa que tá no fundo do rio. E aí a água perde o oxigênio, gente. Perde o oxigênio. E aí, infelizmente, é o que acontece? Vamos ver as fotos também. O Gordo Barco mandou pra nós. Tem o áudio dele aí, Maria? Se tiver áudio dele, pode soltar. Ó, dá uma olhada os peixes ali, gente. Eita, nós, hein? Olha a situação. Tá vendo, ó? Aí acho que é na Rua do Porto. Parece ser a Rua do Porto, né? Arneto, boa tarde, boa noite, tudo bem? Vamos ouvir ele então, vamos ver. Arneto, boa tarde, boa noite, tudo bem? Boa noite. Lá no canal doito pra baixo, começou a morrer peixe, um monte de peixe. Dá uma olhada no tamanho do júlio P100, barriga cheia de ova, dourado, corimba, um monte de cascudo, alguma coisa que soltaram no rio dessa subida que deu. Eu tô indo lá, dá uma olhadinha lá, qualquer coisa eu faço uma filmagem pra você. Tá bom? Tá certo, Gordo. Obrigado, viu? Isso aí é lá em... Canal Torto, né? Canal Torto, né? Dá uma olhada, gente. Um monte de peixinho morto ali. É o homem, eu vou te falar, né? Infelizmente, o homem destrói tudo, né? Com a sua poluição e o rio sofre, né? Ele tá indo lá fazer umas imagens, vamos aguardar. Eu acho que vai dar tempo dele mandar pra nós. A gente coloca no ar aqui como é que tá a situação ali em Ártemis, pra ver como é que tá aquela situação ali. Tá bom? Obrigado ao Gordo Barco, ao morador também que mandou essas imagens. Estamos questionando aí os órgãos responsáveis sobre a situação do rio Piracicaba. Tchau, tchau, tchau.